Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu trago para vocês a retrospectiva dos melhores cartões de crédito alta renda do Brasil em destaque em 2022. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, vocês já viram a retrospectiva das contas digitais? Chegou agora a retrospectiva dos cartões de crédito. Pois é, é meus amigos, chegou aí os 10 maiores cartões alta renda do Brasil, fechando 2022 com chave de ouro. Vamos então ao ranking dos 10 maiores cartões do país. Em primeiríssimo lugar, o Visa Infinity Ducks de metal, do Banco de Brasília, o Ducks que pontua 7 pontos internacional, 5 pontos nacional, cartão que dá acesso ilimitado à sala VIP do Dragon Pass, do Lounge Key e do Priority Pass. É o único cartão do Brasil que tem acessos ilimitados ao cartão dos três programas emitidos no Brasil. Além disso, o cartão ainda te dá um ano grátis de anuidade para o titular e para os seus 8 cartões adicionais grátis. No segundo ano, a isenção do cartão para o titular isenta por gastos mensais. Gastando R$ 15.000 a R$ 19.999,99, você isenta 75% a anuidade do cartão ou, acima de R$ 20.000, isenta 100% a anuidade do cartão. Além disso, o cartão te dá 15 dias de estacionamento grátis no aeroporto de Brasília. Sala VIP Co-Work em Congonhas, Santos Dumont. Salas VIP em Brasília também. Além de todos esses benefícios, o BRB, Dux, Visa Infint tem também. Já em segundo lugar, aparece também o Visa Infint Dux Eurobike, com as mesmas características que o Dux, o seu primeiro lançamento, que é o Visa Infint tradicional do BRB. Tanto o Eurobike quanto o Visa Infint normal, eles te dão 10.000 pontos na entrada quando você usa e paga a fatura do cartão. Além disso, o Eurobike tem a diferença de pontuação que você joga ao programa da Eurobike de prêmios. E além disso, a isenção da anuidade do Eurobike é diferente um pouquinho do seu irmão tradicional, que é a CDV500. O Dux Eurobike é 50% e 100% a isenção de anuidade. E você contrata o Eurobike também nas agências do BRB ou ainda nas lojas Eurobike. Dando aí para o Eurobike a segunda posição do Dux, com todas as cartões características que eu vou te falar para você, do seu irmão aí, o Dux, com limitado acesso ao longe aqui, Dragon Pass, Private Pass, Sala VIP, BRB, Power Work, Congonhas, Santos Dumont, Brasília e todos os benefícios que o cartão Visa Infint tem, o Dux Eurobike tem também. Em terceiro lugar, aparece o Visa Infint Aeternum do Bradesco na versão Private. Quatro pontos a cada um dólar gás que nunca expiram Livelo. Você tem ainda a contratação dos cartões adicionais, do cartão Aeternum do Bradesco, e o cartão é feito de metal como o Dux e o Eurobike são de metais. O Aeternum do Bradesco também é de metal para a versão Private e Prime Tote Tier. Na versão Private a pontuação é quatro pontos por dólar gasto. Acesso ilimitado ao Lounge Key e o Dragon Pass. Para o titular, os adicionais, 12 convidados por ano para cada cartão do seu Visa Infint Aeternum do Bradesco, dando ao Bradesco aí a terceira posição dos cartões alta renda do Brasil. Em quarto lugar, aparece o Banco do Brasil Autos, também outro Visa Infint de metal. Observem que até agora só tem cartões Visa Infint. Visa Infint BRB Dux Eurobike, Visa Infint Aeternum do Bradesco Private e Visa Infint Autos do Banco do Brasil. A bandeira Visa em destaque, né? O Autos do Banco do Brasil pontua quatro pontos por dólar gasto, prorrogado mais uma vez. Desde o seu lançamento do cartão até agora, o Banco do Brasil sempre prorrogou para quatro pontos a cada dólar gasto. Prorrogou novamente para o ano que vem, 2003, então continua quatro pontos por dólar gasto. A pontuação mínima é 2,5, mas o BB prorrogou de novo para mais seis meses aí a pontuação do cartão. Então, acesso ilimitado para o titular, os adicionais e convidados. Um diferencial entre o Banco do Brasil e os demais cartões é que dentre esses que eu vou mostrar para vocês, ele é o único cartão que te dá acesso ilimitado para convidados. O BRB, por exemplo, o Visa Infint Dux de metal, ele te dá acesso ilimitado para o titular, os adicionais e três convidados por visita. Tanto o Visa Infint BRB quanto o Eurobike. A Eterno do Bradesco, ele te dá acesso, no caso, ao Lounge Key e ao Dragon Pass, mas também te dá acesso ao Lounge Bradesco. E além disso, o Bradesco dá 12 convidados por ano. Já o BB Autos, ele te dá acesso ilimitado para o titular, os adicionais e convidados no Lounge Key e no Dragon Pass e ainda se mantém 4 pontos por dólar gasto. Os pontos do Autos também são jogados para a Livelo. E além de todos os benefícios que tem para o Visa Infint de metal, Autos Private do Banco do Brasil. Já o Santander Centurion, América Express de metal, cartão mais top da América Express, o Centurion, chegou primeiro pelo Santander. A pontuação que não é muito generosa, aquela trava em um milhão de pontos por ano, né? E a conversão de pontos é por gastos por teto, né? Conforme eu vou mostrar para vocês aqui. Entre 60 mil a 110 mil reais de gastos no cartão, você vai ganhar 550 mil pontos por ano. Entre 110 mil a 160 mil reais de gastos no cartão, você vai ganhar 800 mil pontos por ano. E acima de 160 mil de gastos no cartão, você vai ganhar 1 milhão de pontos por ano. Lembrando que esse cartão é somente para um público convidado do Santander. Ele é um cartão feito de metal com acesso ilimitado à sala VIP do Priority Pass, com dois convidados por visita. Além de todos os benefícios que o América Express tem, como sala Centurion, salas parceiras e outros benefícios mais que o América Express tem, o Centurion tem também. Já em sexto e sétimo lugar, fica por conta dos cartões Santander Unlimited, Visa Infinity e Mastercard Black. Visa Infinity, ele pega a próxima posição, veja. Já para a sexta posição, fica por conta do Santander Unlimited, Visa Infinity, que te dá acesso ilimitado ao Lounge Key e ao Dragon Pass. O cartão te dá acesso aí a sete cartões adicionais, inteiramente grátis, oito convidados por ano por cartão nas salas VIP. A pontuação é 2,6 pontos por dólar gasto nacional e três pontos para compras internacionais. O cartão tem a versão metal e versão plástico. Eu recebi a versão Mastercard Black de metal, já mostrei para vocês aqui no canal. E é um cartão realmente muito top demais, esse cartão do Santander, que vai para o programa Esfera. E você sabe que o Esfera é um dos pilares principais para ganhar milhas, comprar milhas e transferir bonificada para os parceiros. O Santander tem aí como desconto em cinemas, teatros e outros benefícios ao Visa Infinity, que você tem com o Santander Unlimited. Já para o cartão Mastercard Black, o Unlimited também, do Santander, que dá acesso ilimitado ao Lounge Key. Além de você ter aí sete adicionais grátis, oito convidados por cartão e também a pontuação de 2,6 e 3 pontos por dólar gasto. Esfera, as mesmas condições do Visa Infinity. Na dupla oferta, você pode ficar com os dois cartões, pagando apenas uma anuidade no cartão Santander Unlimited, Visa Infinity e Mastercard Black. Usando o Black, gastando 20 mil reais por mês, você isenta a anuidade deste cartão. Em oitavo lugar aí chega o The One do Itaú, Personal IT e Private. É, é um cartão cheio de benefícios também para o Itaú, como desconto em cinema, teatros. Tem aí acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key para o titular e os seus adicionais com acessos ilimitados. Um destaque aqui é que não tem acesso grátis para convidados. É uma pena que o Itaú não deu atenção a este caso, né? Porque ninguém gosta de viajar sozinho, você não viaja com alguém, né? Então o Itaú não deu atenção para convidados para este cartão. Ele é feito de metal, então atraiu muita gente para este cartão também. O cartão pontua 3 pontos por dólar gasto nacional e 3,5 pontos por dólar internacional. A anuidade do cartão é salgada, é 4 mil reais e isenta se você tiver gasto 60 mil por mês ou mais ou investimentos de 4 milhões por mais ou mais. Além disso, existe o programa de fidelidade agora do Itaú. E se você atingiu o nível 5, você tem a isenção vitalícia desse cartão também para clientes que usam muito a conta do Itaú, pode chegar ao nível 5. Com 2 milhões investidos é possível também pegar o cartão The One dentro desse programa de Itaú Personalité, tá? Então dando ao Itaú aí essa posição para o The One. O Itaú fazia anos que não entrava em um ranking de cartões. Em nono lugar aparece o Unicred Visa Infinity, também com destaque top para o Unicred Cooperativa. E o destaque principal desse cartão é o spread zero e o dólar praticado do Petax, o mais barato que tem no mercado. Além disso, a pontuação vai de 2,2 a 2,5 por gastos acima de 15 mil, a pontuação é 2,5. Isenta também, por gastos mensais, este cartão. Tem aí também a possibilidade de solicitar os cartões adicionais com os mesmos benefícios do titular. É ilimitado o acesso ao Lounge Key e ao Dragon Pass com direito a um convidado por visita por cartão. Os adicionais, a mesma coisa. E além disso, o cartão ainda tem os benefícios de transferência para parceiros de companhias aéreas ou no próprio aplicativo, trocar por benefícios junto à Unicred, a cooperativa, dando eles aí a nona posição. Em décimo lugar vem por conta do Uniprime Mastercard Black, um cartão recheado de benefícios também, ilimitado a sala VIP do Lounge Key pela bandeira Mastercard. A pontuação no débito é 0,7, no crédito é 2,2. Você isenta por gastos através de percentual do limite, ou seja, 10% do limite isento a 50%, 20% de gastos do limite isento a 100% para o titular e os adicionais. Três meses de degustação para o cartão, para os clientes entenderem um pouquinho sobre o Mastercard Black do Uniprime. A pontuação é 2,2 pontos com validade de 24 meses e você tem aí como trocar para lá, trocar os pontos para a Livelo e também para o Tudo Azul do Uniprime. O spread do cartão é 0 também e o dólar praticado é o comercial, dando ao Uniprime a décima posição, um dos melhores cartões de cooperativas também, Uniprime, Unicred no ranking dos 10 melhores cartões 2022. Chegamos aí então a esse ranking dos 10 melhores cartões do Brasil 2022, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, retrospectiva 2022. Lembrando que você também tem as isenções de anuidade por gastos por investimento de alguns desses cartões que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, o Ducks isenta 75% ou 100% ou 50% e 100% para o Eurobike. O do Banco Brasil isenta a partir de R$ 25 mil de gastos mensais. O do Bradesco Eterno não tem programa de isenção. O Centúrio do Santander também não tem um programa de isenção deste cartão. Santander Olímpico de Mastercard Black Visa Infinity gastando R$ 20 mil por mês, isenta anuidade também. Ou negociando na central do Santander. De um ano você pode isentar através de gastos mensais R$ 60 mil ou investimentos de R$ 4 milhões ou no nível 5 do Itaú Personalité atingindo esse nível, também isenta anuidade para sempre. Unicred Visa Infinity com programa de isenção de anuidade, podendo ser R$ 25,50, 75% ou 100% e Uniprime em 10% ou 20% do limite isenta a R$ 50 ou 100% da anuidade também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que a maior anuidade dos cartões que eu citei é o Centúrio com R$ 10 mil de anuidade anual. O The One do Itaú Personalité ou do Private R$ 4 mil. E em seguida vem os demais cartões aí. O R$ 1.680 para o Bradesco e os demais R$ 1.500 para baixo aí a anuidade desses cartões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço então. Juninho SC, um grande abraço. Anderson Abranches, um grande abraço. Patrícia Rocha, um grande abraço. Roberto Santana, um grande abraço. Dom Moreno Romero, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com vocês. Fiquem com vocês.